Música Depois de vencer o Santa Cruz e seguir para as quartas de final da Copa do Brasil, o Furacão está pronto para o seu próximo compromisso. Vem aí a quarta rodada do Campeonato Brasileiro e tem Atletiba pintando. Eduardo Batista já falou que são dois grandes clubes, duas grandes equipes, que será um jogo muito difícil, mas que o Furacão entra em campo para ganhar. Quem vai falar a respeito desse duelo é o volante Matheus Cosseto, ele que já marcou um golaço contra o Curitiba no Campeonato Brasileiro no ano passado, inclusive de fora da área, e está fazendo aniversário hoje, exatamente no dia deste novo encontro. Ele relembra esse gol contra o Curitiba e fala a respeito da preparação do elenco. Música Sim, como o primeiro Atletiba fã no ano passado, foi muito bom, a gente saiu com os três pontos, pude fazer o gol, seria bom mesmo comemorar com o gol meu e sair com os três pontos com a vitória. Música A expectativa está muito boa, estamos se preparando muito bem, recuperando bem, espero que faça um grande jogo. Música É hoje, às 16 horas, no Couto Pereira, que o Furacão enfrenta o Curitiba pela quarta rodada do Brasileirão. Você acompanha todos os detalhes dessa partida no nosso site oficial, redes sociais, TV Cap e também pela Rádio Cap. Música